Bem-vindos a The Network. Donald Tusk é o novo Presidente do Conselho da UE. Qual o verdadeiro poder que o ex-Primeiro-Ministro polaco tem? Ou será que os principais chefes de Estado ainda têm uma palavra a dizer? Enquanto crítico da Rússia pretende equilibrar a abordagem mais branda em relação a Moscovo por parte da nova responsável pela política externa da UE, sendo o primeiro Presidente do Conselho Europeu do Leste, será que vai pressionar em defesa dos interesses da sua região e do combate às alterações climáticas sem danificar as economias dependentes do carvão? E qual será o equilíbrio de poder entre os Presidentes do Conselho, da Comissão e do Parlamento da União Europeia? Até Tusk melhorar o inglês será o idioma um obstáculo? Nesta edição de The Network, aqui no Parlamento Europeu em Bruxelas, Richard Corbett, ex-membro da equipa do Presidente do Conselho da UE, Saint-Hermann Van Rompuy, e agora membro do Parlamento Europeu pelos Socialistas e Democratas. Danuta Hubner, do Parlamento Polaco e ex-Comissária Europeia, que tal como Donald Tusk faz parte do Partido Popular Europeu de Centro-Direita ou EPP, e o analista político Paul Ivan, do Centro de Política Europeia ou EPC. Uma pergunta para todos, começando por Richard, qual o verdadeiro poder do Presidente? Até que ponto Donald Tusk pode impor a sua personalidade e a sua vontade no Conselho? Ele não tem poder individual para tomar decisões, mas preside uma reunião muito poderosa, que reúne as figuras políticas de topo de cada Estado-membro e o Presidente da Comissão. Se os conseguir persuadir a chegar a acordo, isso será um impulso político para continuar no sistema. O desafio é fazer com que os 28 à volta da mesa cheguem a acordo. Danuta, conhece bem Donald Tusk? Acha que vai conseguir fazer isso? Não tem apenas a ver com a coordenação e com a procura de compromissos. Nestes aspectos é perfeito, creio que o provou na Polónia. Acho que também depende da personalidade. Ivan Rompay já deixou um certo legado. Desta forma, creio que Tusk vai conseguir construir sobre o que ele deixou e avançar calmamente com iniciativas. Espero que também compreenda a importância de trabalhar com o Parlamento Europeu. Acho que as suas capacidades pessoais são exatamente o que é necessário aqui nesta instituição. Mas ele não é apenas um guardião? Paul, no final de contas, não serão os chefes de Estado das principais capitais que têm uma palavra a dizer? Certamente que os chefes de Estado, especialmente os dos maiores Estados-membros, vão manter o poder que têm atualmente. Mas diria que o poder de Tusk vai consistir na definição da agenda e no papel mediador que vai ter na tentativa de unir os 28 chefes de Estado e do Governo. Vamos abordar um tema difícil, as alterações climáticas. Tusk vem de uma região que depende muito do carvão mais do que as outras. Acha que vai conseguir convencer o Conselho a facilitar as medidas das emissões de carbono para salvar postos de trabalho na região? A função ao presidir essa reunião é a de conseguir um consenso e não a de defender os interesses do seu país. Há um primeiro-ministro polaco na mesa para fazer isso. O seu trabalho depende fundamentalmente da sua capacidade de unir, de persuadir para firmar compromissos, para colocar um texto em cima da mesa para o ajustar e conseguir o nível de entendimento necessário. Estamos a meio das conversações para chegar a um acordo em Paris no próximo ano sobre as alterações climáticas. Danuta, acha que vão existir alterações na política da UE? Creio que nós, enquanto União Europeia, temos vindo a ajustar a nossa atitude em relação às alterações climáticas e às medidas necessárias que devem ser tomadas. Compreendemos as diferentes situações em cada Estado-membro e acho que este tipo de flexibilidade já foi abordada pela União Europeia em relação às alterações climáticas. Acho que vamos continuar com essa abordagem e esperamos que seja cumprida e respeitada pelos outros parçais mundiais. Paul, o que acha? As metas para 2030 foram encaradas como uma mudança de poder para o Conselho. O Conselho está a assumir o poder nesta questão? Nem toda a região que tem o mesmo perfil da Polónia. Como o Sr. Deputado Corbett disse, Tusk não está lá para defender os interesses da Polónia. Não vai conseguir fazer isso porque não vai conseguir encaminhar os grandes Estados-membros, ou mesmo os menores, numa direção para a qual não querem ir? Ok, vai existir competição entre Tusk e Federica Mogherini, dos negócios estrangeiros. O papel presidencial é buscar o consenso e ajudar a representar a política externa e de segurança sem pisar o ministro dos negócios estrangeiros. Tusk é encarado como sendo mais duro em relação à Rússia do que Mogherini. Quem vai ganhar? As posições políticas nas duas áreas devem ser acordadas pelos Estados-membros. Portanto, não deve haver grande diferença entre o resultado da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros e a da dos primeiros ministros. Relativamente à relação entre os dois, não é diferente da que acontece a nível nacional, entre um presidente e o primeiro-ministro por um lado e o ministro dos negócios estrangeiros por outro. Será que Tusk vai tentar impor uma linha mais dura em relação à Rússia? Esqueceu-se de Juncker. Normalmente há três pessoas na luta por esta questão. A tradição era procurarem uma posição na política externa. Mas acho que agora o que é necessário é que a senhora Mogherini prepare uma estratégia, uma estratégia a longo prazo, que transforme o nosso relacionamento do confronto para a cooperação. Talvez não em parceria, mas em cooperação. Acho que a experiência de Tusk será extremamente útil. É alguém que compreenda a necessidade de encontrar uma cooperação com a Rússia, embora agora precisemos de ser duros e continuar com as sanções. Por outro lado, o Tusk pode servir de ponta em relação à Rússia, como Nixon foi em relação à China no passado. Em 2008, 2009, tentou melhorar as relações entre a Polónia e a Rússia e deu alguns passos nessa direção. Obviamente havia um limite até onde conseguia ir. Uma pergunta sobre a estrutura do Conselho. Muitos europeus perguntam porquê que temos tantos presidentes. Temos uma presidência rotativa do Conselho. Será que devemos eliminar isso agora que temos um presidente do Conselho Europeu? Temos uma infinidade de presidentes. Cada instituição tem o seu próprio presidente. Teria sido melhor como funciona em Inglaterra se tivéssemos um porta-voz do Parlamento, um governador do Banco Central, um presidente do Conselho Comum, um presidente do Conselho Europeu e um comissário. Desta forma, as pessoas iriam compreender melhor as suas funções. Apelidamo-los de presidentes a todos, o que pode ser confuso. Devemos eliminar a presidência rotativa? Não. Acho que é muito importante que as pessoas, os cidadãos dos Estados-membros, vejam o seu primeiro-ministro, os seus ministros, em Bruxelas, que se sintam responsáveis pela União Europeia. A presidência rotativa tem a ver com a responsabilidade em relação à União Europeia. É assim que estabelecemos uma ligação com o nosso povo e as pessoas sentem que fazem parte da Europa, agora administrada pelos seus governos. Paul, não existe muita sobreposição? Não temos muitos chefes? Diria que o sistema não é muito claro para o cidadão comum. Ao mesmo tempo, a presidência rotativa é uma forma de aproximar a União Europeia dos Estados-membros. A União Europeia ganha muita visibilidade nos seis meses em que o país detém a presidência rotativa. Acho que isso se deve manter. E uma última questão. Acha que devemos eleger o presidente do Conselho Europeu da União Europeia como forma de envolver os eleitores diretamente no Conselho? O que acha, Richard? Na maioria dos países europeus, ao contrário dos Estados Unidos, não elegemos diretamente os nossos governos. Elegemos os parlamentos, que depois escolhem. A maioria determina quem é primeiro-ministro. No sistema europeu estamos a ir nessa direção, em que a escolha do presidente da Comissão, o dia-a-dia do poder executivo da União Europeia, é cada vez mais determinado por uma maioria no Parlamento, devido às eleições para o Parlamento, algo que acontece na maioria dos países europeus, a nível nacional. Danute, está na altura de elegermos o presidente do Conselho? Fiquei muito satisfeita com o procedimento do candidato para a Comissão Europeia. Finalmente temos uma comissão que nasce neste Parlamento, o que é bom para a fiscalização, para a vigilância, para a cooperação, diálogo e para a eficiência. Mas, em relação ao presidente do Conselho, acho que é bom que alguém, de quem as pessoas se recordam, enquanto líder do seu país durante muitos anos, que agora essa pessoa esteja no comando da Europa. e isso aumenta a confiança, deve ser mantido. Paul, última palavra. Também temos de nos perguntar se estamos realmente prontos para dar o poder ao presidente do Conselho, porque lhe daríamos a legitimidade para eleger diretamente. Mas será que lhe podemos dar a legitimidade, mas não o poder que vem diretamente com ela? Boa questão. Normalmente é o contrário, dá-se o poder, não a legitimidade. Obrigado. Obrigado, Richard Corbett, Danuta Hubner, e Paul Ivan. Eu sou Chris Burns, e até o próximo ano, obrigado por conectar com o The Network.